Oi pessoal, aqui é Fábio Lago, eu estou gravando esse vídeo aqui para convidar você que tem interesse e vontade de aprender técnicas e linguagem e ferramentas para interpretação para câmera, que você conhecesse e participasse, isso é um convite, você participar de um workshop com Marcelo Zambelli. É um cara muito especial, trabalhamos juntos em Caras e Bocas e a gente vai ter essa oportunidade de ter um workshop com ele dia 26 e 27 de agosto aqui em Salvador, no Otton. É uma oportunidade única, é um cara excepcional, porque eu falo que é excepcional, porque é um cara que tem um fino trato com o ator, sensibilidade, muita experiência e vai ser um prazer recebê-lo aqui em Salvador. Eu estarei no primeiro dia de aula, no dia 26, estarei lá para a gente bater um papo, falar um pouco também de carreira e fazer esse cicerone para esse cara que merece e está dando uma grande oportunidade para a gente trabalhar um pouco essa imagem no vídeo, na câmera, na TV. Você vai ter um certificado da Uau Records, é um curso em uma produtora a nível internacional, você vai ter um certificado, então acho que vale a pena para você que quer investir na carreira, no vídeo, no audiovisual, é uma oportunidade maravilhosa. Então espero você lá no dia 26, eu, você, Zanberli e os participantes. Grande abraço!